Aí pessoal de Paulínia, olha aqui o nome desse Guarani, Paulínia, foi batizado com o nome de Paulínia, ele está carregando ali em cima o sistema Remax, que é a metralhadora .50, ela é operada remotamente pelos militares que estão dentro dessa viatura, é uma viatura anfíbia, todo mundo já conhece, né, Guarani, ela é bem alta, é para transporte de tropa, né, então ela protege a tropa que está embarcada, e ela vai levar até o mais próximo possível da área aonde ela vai atuar, você tem essa, esse equipamento aqui ó, que ele é abaixado aqui para dar estabilidade na viatura quando ela estiver dentro da água, transpondo a água, você tem um sistema aqui também de vidro aqui ó, que protege aqui a cabeça do motorista, né, blindado, ele vai ficar sempre ali dentro, mas quando há necessidade dele colocar a cabeça para fora aqui, ele levanta essa, esse vidro aqui, blindado, que vai dar proteção à tropa, e a tropa só vai desembarcar lá próximo do local, tá, é o Guarani.